Lopes, arrocha o fôlego minha neguinha Vamos lá gente Fazer aí um forrozinho das asfixas Essa é da Magneto Se você não queria Motivar por para viver feliz Você quer me te fazer O amor por mim se tem Dentro do meu coração Eu te amo demais O amor por mim se faz E não pode acabar jamais Vem, eu te quero amor Eu sempre fui e sou O meu céu gosta de novo O amor por mim se faz O meu céu gosta de novo O meu céu gosta de novo Aилось si no meu céu Que eu amovania Enquanto eu Geez Vou te 좋아 Você quer me te fazer O amor por mim se tem Dentro do meu coração Eu sempre amo demais O amor por mim se tem E não pode acabar de amar Vem, eu te quero amor Vem, eu te puro e sou Por que eu venha a ver Ai, amor Vem, eu te quero amor Por que eu venha a ver Só o tempo poderá dizer O tempo poderá dizer O tempo poderá dizer Mais um